Fala galera, dê um joinha, se inscreva no canal e bora pro vídeo Gente, porque você manja pra caralho de tática, você sabe pra caralho de futebol Porque as vezes o cara acha que você só tá zoando e fala assim Ah, o Ale não deve manjar em nada, ele leva na conversa É Você não acha que tem esses caras? Tem muito, até eu mandei o Pokémon fazer uma arte, outro dia eu botei no meu Instagram Tipo, como eu gostaria que as pessoas me vissem, né? Aí eu botei lá uma foto minha de roupa de transmissão, né? Ah, ele fala de futebol com alegria Certo E aí como as pessoas me veem, tipo Ah, esse cara é um palhaço, aí tô eu de palhaço Porque quem não gosta é só um palhaço, né? Mas, pô, eu trabalhei, eu não sou jornalista Não tenho formação, minha formação Até pelo meu biotipo você percebe logo que é de educador físico Que dá pra ver, né? Mas hoje não precisa mais de... É, de corpo Também, mas não precisa mais de diploma pra ser jornalista, né? Não, sim, tudo bem, mas eu não sou de formação Tá Eu fui jogador de futsal profissional até 26 anos Caralho Mas desde os... é, desde os 18, quando entrei na faculdade, eu já era treinador universitário Eu costumo brincar que quem jogou bola na faculdade foi meu atleta Porque eu fui treinador de todas as faculdades que tem Durante muito tempo, até 40 anos Então depois eu, com 26 eu parei de jogar, comecei a comentar o futsal na ESPN e fui treinador até 40 Tá porra, mano É, então dos 18 aos 26, treinador e jogador profissional Dos 26 aos 40, é, semicomentarista e treinador Então eu fiquei 23 anos, pô, 23 anos eu fiquei só na Fundação Getúlio Vargas, 23 anos 22 no Largo São Francisco Já, experiência do caralho já É, então de ir como atleta e como... Então assim, é... eu falar de futebol pra mim não é difícil Tchau Tchau